Música Bancada PLP questiona recrutamento funcionário e administração baucal, também desconfia o seu interesse partido. Deputado PLP, Noé Marçal Bocatuir, o seu governo atutou a atenção do processo de recrutamento do Sira e do município, e o recrutamento do funcionário e a administração baucal, também retanqueixa o seu jovem balo liga o recrutamento referê. Sira recruta o funcionário balo, mas o recrutamento é o que a gente tem que fazer com a administração pública. Então, se você tem que ter o recrutamento, tem que fazer com o cartão do militante. Informação de a Rousseim ou de Rousseim, o que você é uma friteira em Rádio. Ferran e friteira, e a mãe de Rádio, o que você tem que ter com a Rádio, a gente tem que ter com a Rádio, o que você tem que ter com a Rádio, o que você tem que ter com a Rádio. que é uma ideia de que a gente não tem votação, mas a gente não tem o cartão de dinheiro, mas a gente não tem o cartão de dinheiro. Se o Ministério da Carta tem, a gente não tem o dinheiro. A gente não tem informação de que a gente não tem o dinheiro. A senhora do Servi-Gabinete, a gente não tem o cargo para o cartão de dinheiro. Então, o recrutamento não tem o dinheiro. A gente não tem o diagnóstico a gente não tem o trabalho. Então, estão aqui na cláidinha. Ao hospital Horex, e ainda não acontece, a situação é a alimentação. O tratamento do hospital não tem alguma coisa. Quando o animal está em graça, nos atendimentos são os caras. Obrigado. Obrigado.